Olá, eu sou o Carlisio Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série Um Minuto Vale Muito e o nosso segundo exercício do arpejo do acorde dominante de G7. Já fizemos em semínima, agora vamos fazer em colcheias. Duas notas para cada tempo. Vai ficar assim, né? É só repetir durante um minuto. Pega o seu violão lá e vamos fazer juntos. Um, dois, três, quatro. Pega o seu violão lá e vamos fazer juntos. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. E aí? Olá!